Mano, se liga só no que chegou aqui pra gente, olha o tamanho desse gabinete, olha que bonito, véi. Não, rapaziada, eu vou mostrar um pouco mais desse gabinete que chegou pra gente. Olha, não tem nem o que falar, então bora lá. Fala gamers, aqui quem fala é o Lukitas, da equipe TJ Gaming, rapaziada. Mano, chegou um gabinetaço aqui pra gente, e não é qualquer skinzinha que tá aqui, não é qualquer tipo de pinturinha não, mano. Tá ligado lá no CS, quando você jogava, via aquela skin do Hyper Beast, é exatamente isso aí, mano. O criador da Hyper Beast, que é o Brook Ruffer. Mano, olha essa obra de arte que o cara fez no gabinete aí que, mano, a Redragon colocou exclusiva com a parceria com ele. E, mano, ficou demais. Então, bora dar uma olhadinha nesse gabinetão. E, bom, rapaziada, eu não vou ficar muito sobre as questões técnicas desse carinha aqui, vou deixar na descrição aí pra você dar uma olhadinha com o carro e tudo mais. Eu vim apresentar um pouco mais e mostrar um pouco esse gabinete aqui. Cara, na construção a gente conta com aço e vidro temperado, ou seja, já começa aí, tá ligado? Você vê que não é qualquer gabinete que tem aço, e muito menos com vidro temperado. E, mano, se você olhar, na frente e no lado já é aço, e o mais da hora é que ele tá pintado. Então, assim, é uma pintura especial pra pegar nesse material aí, mano, ficou bonito, hein? E, como eu disse, a pintura dele é feita pelo Brook Ruffer e é autenticado, hein, mano? Não é qualquer brincadeira, não, tá ligado? O cara foi lá, assinou e falou assim, mano, tamo junto. Falando do espaço desse carinha aqui é realmente muito grande, um gabinete que comporta muitos fãs, muitas peças. E, se você reparar, ele é realmente bem grandão pra realmente comportar tudo que você precisa. Pra você ter uma ideia, na frente, se você quiser colocar três fãs de 140, você consegue? Consegue. Três fãs de 120? Consegue. E, o mais da hora, sabe aqueles fãs gigantão que é de 20mm, mano? Duzentos, na verdade? Cabe aqui. Na parte de trás, ele cabe até de 140 também, então, pra você ver que, realmente, não é qualquer gabinetinho por aí. E, na parte de cima, são três de 120 ou dois de 140. Na parte de cima, o que eu achei legal é que tem, tipo, quatro USBs, então, já é mais do que o comum. Então, sendo elas duas 2.0 e duas 3.0, que é bem legal. E, outra coisa aqui, mano, esse gabinete é basicamente perfeito, porque, cara, realmente tem um acabamento muito bom, muito impecável mesmo. Pra você ter ideia, olha os pezinhos, que bonito, é realmente bem diferente, tem um design bem legal. E, na parte interna, né, tem a parte da nossa cover, do nosso cover de fonte, o que é importantíssimo pra ventilação e tudo mais. E, sim, mano, a organização dele é sensacional, porque tem aquelas partes pra você passar Heller, mano, e isso é muito bom. E tem muito gabinete que você não consegue nem fazer organização por dentro. E, na parte da organização, você que tá acostumado com dois dedinhos, cara, esse aqui você coloca a sua mão ali dentro, basicamente é muito grande. Cabe muito fio e, afinal, você pode colocar muita coisa mesmo aqui dentro. Infelizmente, esse aqui não é um gabinete de entrada, beleza? É um gabinete um pouquinho mais high-end, porém, ele é exclusivo, tem essa pintura aqui própria da Redragon, realmente exclusiva deles mesmo. E isso eu acho sensacional, porque é da Hyper Beast, eu particularmente gosto muito da Hyper Beast. É um gabinete que, assim, eu compraria com certeza, porque, como eu disse, exclusivo, cabe muita coisa, tem um acabamento muito bom. E é da Redragon, a gente conhece, tá ligado que tem uma qualidade, tem uma garantia sensacional. E, assim, mano, o mais da hora é que dentro do seu setup ele vai ficar bem destacado, sabe? Não vai ficar um gabinete apagado, nem nada do tipo. E, também, pra você que tá preocupado com circulação de ar e coisas do tipo, é legal porque cabe bastante tipo de fan, é bem espaçoso. E, na parte da frente, tem um mesh, né, que é, basicamente, a nova tecnologia aí, pra ter um desempenho de ar aí, uma circulação de ar dentro do seu gabinete melhor. Rapaziada, se você quiser confirmar alguma coisa aí sobre esse gabinete, questão de bares, lotes e tudo mais, eu deixarei na descrição todas as especificações certinhas pra você dar uma olhadinha com calma, fechou? Eu vim mais pra apresentar esse gabinete maravilhoso que chegou aqui pra gente e, mano, quase foi a hora que eu vi isso aqui. E, bom, gamers, muito obrigado a você que assistiu até aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse gabinetão maravilhindo, já deixa aí nos comentários se você conheceu o Brook Ruffer, se você sabia que ele fez, né, essa questão aí, esse design da Hyper Beast, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima e falou! E aí